Uma notícia que vem de Alagoa Grande, inclusive Alagoa Grande tá sempre chegando aqui com essas notícias bem impressionantes, mas dessa vez parece coisa de novela. Quando a gente pensa que já viu de tudo nessa vida, não, não viu. Olha só, presta atenção, um homem teria fingido o próprio sequestro e ele ainda foi além. Ele pediu dinheiro pro resgate à esposa, 5 mil reais. E sabe onde é que esse homem tava? Em Guarabira, com a amante. Mas aí a polícia descobriu tudo, ele foi preso e agora vai ter que enfrentar a justiça e a mulher, que não deve estar muito mansa, né? A gente vai falar por telefone agora com a delegada Maria Solidade, que recebeu esse caso, e aí eu quero entender melhor essa história. Delegada, já tá na linha, diretor? Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde. Realmente esse fato aconteceu em Alagoa Grande, certo? A moça chegou por volta de 14 horas e anunciando que o esposo dela tinha sido sequestrado, pedindo providências à polícia. A mulher acreditava mesmo no sequestro? Ela tava acreditando? Acreditava, acreditava no sequestro, entendeu? E a todo instante a gente acreditou até porque há dias atrás aconteceu o sequestro do vereador. Então a gente, por conta disso, a gente acreditou que poderia ter acontecido esse sequestro. De imediato, eu acionei todo o aparato da polícia, o quarto batalhão, a central de polícia através do doutor Ricardo, doutor Hugo, e nós começamos a fazer o trabalho de investigação. E aí, na conversa com ela, eu descobri que ele tinha ido deixar uns bolos na cidade de Cuitegi, e que esse bolos era de um proprietário que vende bolos na cidade de Alagoa Grande. De imediato, mandei chamar esse proprietário, e o proprietário, quando chegou, me adiantou que não achava que aquele sequestro não estava existindo. E sim, que ele tinha um amante na cidade de Pispirituba, e que estava entre Pispirituba e Guarabira. Nada a ver com a Lagoa Nova, como ele disse que estava, entendeu? Que o sequestrador devia estar. E, de imediato, a gente já mudou o rol das investigações. E tinha o pedido de resgate. E lá nós encontramos o mesmo, completamente embriagado, juntamente com os amigos que todos fugiram na hora que a polícia chegou. E nós trouxemos o mesmo e autuamos o mesmo em flagrante. E fizemos o mesmo ciclo social de ocorrência, que é o que é feito, quando faz uma denunciação de um clínico que não existia. E ele pediu mesmo o dinheiro do resgate, os 5 mil reais? Ele pediu, ele disse que pediu, 5 mil reais, entendeu? Porque tinha gasto todo o dinheiro que ele tinha apurado do bolo, e também o dinheiro que ele tinha, que tinha vendido uma moto. Ele gastou todo o dinheiro e não tinha como reagerar esse dinheiro, a não ser montando esse setor. E aí a senhora, que já tem tantos compromissos aí na cidade, tanta coisa para investigar, teve que parar tudo o que estava fazendo, pedir auxílio policial para tentar localizar um homem que estava bebendo com os amigos e queria fugir com a amante. Foi isso, doutora? Isso mesmo, isso mesmo. Nós tivemos, paramos todo o trabalho, os investigadores, os meninos que trabalham comigo, o pessoal da polícia militar, e estivemos todos juntos nessa situação, o doutor Ricardo, o doutor Hugo lá em Guarabira. Eles em Guarabira, a gente em Alagoa Grande, e a gente sempre se comunicando para que a gente conseguisse saber se desse fato e que não viesse a acontecer nenhum homicídio. Doutora, uma curiosidade, que aí vai além da sua investigação, qual foi a reação da mulher dele quando soube que não tinha sequestro nenhum? Você imagina, né? Imagina a mulher saber que está sendo traída, entendeu? Ela pegou o telefone do mesmo e no telefone tinha muitas mensagens, entendeu? Ela estava muito revoltada, muito revoltada mesmo, acreditei que aquele casamento foi de algo abaixo. Com relação ao crime que ele vai responder agora, não cabe prisão, né? Ele vai responder a algum processo na justiça. Isso, ele responde a um termo que fica o seu fiado de ocorrência. É o que cabe na lei, né? A lei não favorece a esse sentido. Doutora Maria Solidade, mais uma vez, eu agradeço a sua atenção conosco aqui por trazer os detalhes dessa história e também para deixar clara a informação que você não pode brincar com a polícia, né? Esse homem, de repente, parou diversos trabalhos que a polícia estava fazendo ali naquela região do brejo. Todo mundo se deslocou pensando que ele tinha sido sequestrado, mas na verdade ele estava bebendo, se embriagando com os amigos, curtindo com a amante, a esposa preocupada. E aí, o que é que a lei diz, né? Que é o que alimenta o crime, o que é que alimenta uma atitude como essa? Ele assinou um termo, assinou um documento lá na delegacia, foi para casa e vai responder esse processo na justiça, mas em liberdade não teve que ficar preso, agora teve que enfrentar a mulher. E aí, Marcos, tu que sabe que mulher é braba, enfrentar uma mulher numa situação dessa, não deve ter sido fácil não, viu? Às vezes é melhor até ficar preso do que ter que voltar para casa depois de aprontar uma dessa, porque não só a mulher descobriu a traição, como descobriu a mentira que ele armou e que ele ainda queria levar 5 mil reais dela. Olha, 5 mil reais não dá em árvore não, viu? É dinheiro. Ele escapou ali da delegacia naquele momento, mas se teve que voltar para casa, não foi fácil não. Uma história, olha, uma história mirabolante que vem de Alagoa Grande, Alagoa Grande, inclusive, que na semana passada teve uma história também de grande repercussão, um homem que teria tentado envenenar a família toda e agora aparece essa. Agora a gente vai para as notícias de Campina Grande. Um zelador morreu.